E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, hoje, né, eu vou revelar uma coisa que eu fiz pra vocês aqui no jogo, uma coisa diferente. Vocês já viram aí na thumb e-mail, né? Mas, enfim. Hoje, galera, eu vou mandar botar uma nova skin no nosso Satsuma. Pois é. Ué, fechou? E agora não sei se fechou. Não tá fechando. Eu vou mandar botar uma nova skin no Satsuma, galera. Pois é. E quem quiser essa skin, né, se mantenha aí que eu vou falar mais pra frente como fazer pra pegar essa skin pro Satsuma. Isso aí. Tá? Essa skin, ela é personalizada exclusivamente por mim. Fui eu que fiz totalmente ela, né? E eu vou liberar ela aí pra quem, né, pegar o recadinho aí que tá no vídeo, fechou? Vamos botar aqui, botar aqui. E isso aí, mano, vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, né? Muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Então vai se inscrevendo, não deixa pra depois, beleza? Galerinha, importantíssimo também que vocês deixem o dedãozão no like, né? Então deixa aquele dedão no like aí que dá aquela força, aquela fortalecida pro canal, beleza? Preciso muito... Eita. Precisa muito, né, de muitos likes aí pra dar continuidade. Pra dar continuidade. Pô, o que aconteceu? O carro morreu. Aí. Pra dar continuidade, né, pra conseguir trazer mais e mais conteúdos. E não custa nada aí pra vocês, né, galera? É de graça. Menos de um minuto aí. Então deixa aquele dedão no like aí que vocês vão ajudar muito no desenvolvimento do canal, rapaziada. Muito mesmo. E não custa nada pra vocês, tá? Vamos passar aqui que eu tenho que pagar a conta que eu não paguei. Porque faltou luz em casa já, né? E... Eu nem tenho me ligado nesse detalhe da luz. Pois é. E galera, não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Beleza? Sai vídeo novo aí, né? E quando saem os vídeos, vocês serem alertados através do sininho. Fechou? Bora lá, vamos dar uma brincada. Aqui. Lembrando, né, que a culpa de a gente estar com os quatro pneus furados é do bebão. Quer dizer, também é nossa, né? Mas é mais do bebão. Porque o bebão não gostou do Kiju e resolveu furar meus pneus. E isso eu achei uma sacanagem. Ah, manos, detalhe, tá? Resetou por completo o mod do turbo. Então eu tô sem o turbo no carro. Tá? Mas não porque eu tirei, é porque realmente resetou. Eu vou ter que comprar as peças do turbo nova, novas, e ter que pegar também, né, as peças que ficam espalhadas ali no mecânico. Tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Resetou e eu não sei o motivo. Não faço ideia do porquê que ele resetou, galera. Não sei mesmo. Muito estranho ele ter resetado. Tá? Mas é isso aí. Vamos pegar. Vamos ir numa boa até o mecânico lá pra não quebrar o carro. Afinal de contas, eu não tô com os pneus de rali mesmo. Eu tô com os ralis GT, que não são tão eficientes na terra. Tá? Mas, são bons também. Já ajudam bastante. E sem o turbo também a gente não anda muito, né? Bom, se bem que eu nunca uso o turbo na terra, né? Pois é. Eu não uso o turbo na terra. E mais pra frente, galera, eu pretendo botar o super charge, né? O turbo charge mesmo. Aquele grandão. Que eu ainda não botei, né? Eu ainda não consegui pegar ele pra colocar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou comprar ele. Porque esse é comprável. Esse a gente não pega lá junto com o turbinho pequeno, né? Esse a gente pega e compra ele. Tem que comprar as peças dele também. Mas esse é secundário, né? Hoje nós vamos botar, então, a nova plotagem. Ou, como vocês conhecem, a nova skin do Satsuma. Chegamos no mecânico pra fazer as nossas solicitações. A gente vai precisar também... Deixa eu botar ele de ré. A gente vai precisar também trocar os pneus de novo, galera. Porque eu vou precisar afastar esses pneus que estão aqui. Porque senão, ele vai trocar esses aqui do carro. E não vai trocar os que eu quero. Porque eu também vou mandar ao mesmo tempo fazer a skin dele. Né? Fazer a troca da plotagem dele aí. Esse verde tá bacana, tá bonito. Mas tá na hora de dar uma irrenovada, né? Uma inovada total no carro aí. Então, vamos apagar aqui. Chegamos. Cara, eu vou deixar a caixa de ferramentas aí. Eu acho que eu já tô até com a 13 mesmo. Aonde tá? Aqui, ó. Vamos. Ah, mas antes deixa eu tirar os pneus também, né? Temos que tirar o pneu do carro. Vamos botar aqui. Bom, manos. Tá feito. Tá trocado os pneus. Estamos com uns quatro pneus furados, então, aí no carro pra ser trocado. Fechou? Beleza. É isso aí. E agora, vamos fazer a solicitação... Da nossa plotagem, rapaziada. É isso aí. Aqui, ó. É essa daqui, ó. Pronto. Quanto é que deu? Nossa, custa 21 mil isso mesmo. Caraca, mano. É custar 21 mil mesmo. Eu não sabia que era tão caro isso aqui, velho. Nossa. Vou mandar fechar as rodas também de branco. As rodas eu quero branco. Branco mesmo. Porque as rodas brancas vai ficar muito top. Vou deixar branco. Amarelo de jeito nenhum. Tá louco. Eu não sei o que que é isso aqui, na verdade. Eu não sei o que que é isso, mas eu vou deixar isso. Deixar no branco. Deu 14 conto no total. Facada, né? Caro o bagulho. Mas é isso aí. Fizemos a solicitação. Agora a gente precisa esperar até segunda-feira, né? Não tem muito o que fazer. Então vamos pegar aqui. Vamos. Olha, tem uma lata de tinta aqui, velho. Uma lata de tinta branca ainda por cima. Vou deixar no carro aqui. Vou deixar essa lata de tinta no carro. Aí. Fechou. Vamos pegar então o nosso carrinho de drag aqui agora, né? E vamos voltar pra casa. E aí quando for a segunda-feira, a gente volta. Vamos nessa. Bom, rapaziada. Estamos voltando no mecânico. Já é segundinha. Então, né? Vamos lá dar a olhadinha no nosso Satsuma e na nossa nova plotagem. Ou seja, a nova skin do carro, galera. Pois é. Essa nova skin promete, hein? E se vocês gostarem dessa skin, né? Pra aqueles que deixarem nos três primeiros comentários, eu quero, eu disponibilizo essa skin pra vocês, tá? Pros três primeiros só. Eu vou disponibilizar. Pros três primeiros que deixarem um eu quero nos comentários. Essa skin eu passo pra vocês. Eu tô bolando várias outras skins também, tá? Que eu gostei muito. Deixa o Satsuma com uma cara muito bonita. E, né? Agora que eu descobri como fazer, peguei o jeito, peguei a prática, né? Ó, ó, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. E cadê o nosso capô? Cadê o nosso capô? Olha o nosso capô aí, ó. Olha só que da hora, galera. Olha só que da hora. Parece que o carro tá de fora aqui, ó. Ó, ó. Não tem nada, ó. Ó. Olha só que coisa mais linda que ficou. Ih, eu tô com os pneus no chão ainda. Rapaz, não mandei trocar os pneus, né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ops, falha no engano, aí. Esqueci de mandar trocar os pneus. Uh-oh. Eita. Pera aí. Vou ter que mandar trocar os pneus do carro. E eu tenho essa tinta preta aqui, né? Deixa eu pegar essa tinta preta e passar aqui, ó. Não, não é no para-choque, não. É no fender. Aí. Vamos passar uma tintinha preta nos fender. Que vai ficar muito bacana, velho. E as rodas foram pintadas meio que de branco também. Então tá legal. Cara, ficou muito da hora o carro. Só os fender aqui agora que eu preciso pintar, né? Oh, caraca. Acabou a tinta, rapaz. Acabou a tinta. Que maravilha. Essa tinta tem que ir fora. Pra mim não saber mais dela. Pronto. Só que como é que eu esqueci de trocar os pneus, rapaz? Rapaziada. Olha só que burrada. Esqueci de mandar trocar os pneus do carro. Ai, 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 ai. Bom. Acontece. Me empolguei com a plotagem, né? E esqueci de mandar trocar os fender. Os fender. Trocar os pneus do carro. Vou ter que mandar trocar os pneus do carro. E vou ter que esperar. De novo. Por essa eu não tava esperando. Pronto. Bom, solicitei. Agora não tem o que fazer, né? Pronto, rapaziada. Terça-feira os pneus tão trocados. Agora sim, né? Podemos dar segmentos. Olha aí. Cara. O carro ficou demais aí. Ficou demais mesmo. Ah, tem que pintar esse Santo Antônio de preto também. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver que horas é isso. Ih, tá cedo. Vamos... Ah... Tem uma tinta branca aqui. Ah, é branca. Tinta branca não me serve. Puxar o afogador aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos na cidade comprar a tinta preta. E vamos pintar o Santo Antônio. E vamos pintar também o restinho dos fender que falta ser pintado. Caraca, o carro ficou sensacional desse jeito, velho. Na moral, velho. O carro ficou muito legal. Empurra ele pra fora aqui. Aí. E vou mandar fazer uma instalação de pneu nesses aqui também, ó. Nesses aqui nós precisamos mandar instalar também, né? Afinal de contas. Essas rodinhas aí. Ah, só que antes eu tenho que afastar mais o Satsuma. Porque da última vez que eu não afastei, deu treta. Deu muita treta. Ele instalou só em algumas e não instalou em outras. Então o Satsuma tem que estar longe quando fizer essa solicitação. Caraca, ficou demais, hein? Ficou demais o bicho. Olha só, mano. Não, e os fender pretos do outro lado ainda. Nossa senhora. O Satsuma virou um carro muito legal, muito bonito. Ah, ficou da hora demais, velho. Só acho que não combinou muito bem com esse capô, né? Meu adesivo. Mas tudo bem. Isso aí. Faz parte. Vai combinar com outro capô. Que nós vamos colocar, na real. Esse capô eu gosto dele também. Ah, combinou sim, para. Combinou, ficou muito show. Uh, ficou da hora demais, velho. Uh, o Satsuma ficou assim, ó. Showzaço mesmo, né? Bom, deixa eu pegar ele aqui. Vamos botar o Satsuma lá do outro lado. Para não dar ruim. É porque se der é ruim. Vocês já viram, né? Aqui, ó. Aí. Agora sim a gente faz a solicitação das outras rodas. Vamos lá. Caraca, o mecânico nunca ganhou tanto dinheiro comigo, hein? Ô, custou 21 contas aqui de troca. Quer dizer, tinha até 20 contas. Acho que bugou o mecânico. Vou ter que deixar fazer a solicitação outra hora. Azar. Vamos lá no... No nosso... E dar uma olhada como é que o carro ficou na estrada. E, nossa senhora, tá lindo demais, velho. Olha só aquela frente, cara. Ficou muito show. Deixa aí nos comentários, rapaziada. O que vocês acharam desse novo adesivamento do carro? Eu achei que ficou sensacional. Muito top mesmo. E é isso, galera. Olha isso rodando na estrada. Olha só que legal que ficou o carro. Olha o lado preto dele. Acho que ficou... É, o lado preto com certeza ficou mais bonito. Eita, doido. Opa. Opa. Tem carro na nossa frente. Vamos desviar, né? Porque bater com um carro bonitão desse jeito aqui não dá. Tá aí. Vai. Não, o Satsuma tá ótimo, né? Tá ótimo demais. Olha só isso. Ah, o carro tá muito espetáculo. Espetáculo. Tá bonito, tá forte. Ainda sem o turbo, né? Mas nós vamos colocar nele. Não se preocupe, galera. Nós vamos botar um turbão nele que vai ficar assim, ó. Muito bom o turbo vai ficar nele. Só que eu tenho que ver como é que eu pinto o capô do turbo, né? Porque... Tipo... Eu não consigo. O capô do turbo... Do turbo grande, ele não deixa pintar. Ele não deixa pintar aquele capô. Eu tenho que descobrir um jeito de pintar aquele capô, galera. Temos que descobrir um jeito de pintar aquilo lá. Bom, chegamos. Estamos aqui. Agora é o seguinte, né? Vamos comprar aquela tinta preta. E pintar o resto dele todo. Tá faltando ali o lado, né? Aqui, ó. Tem mais coisa pra que o Ju, hein? Tem mais garrafinha pra que o Ju e eu vou comprar essas garrafinhas pra que o Ju tudo. Tudo. Cara, e além disso, nós vamos pintar o Santo Antônio também. Ah, e o carro vai ficar monstro. Que bonito. Olha só, olha só essa pintura, rapaziada. Tá única essa pintura. Única. Ih, peraí. Ah, pegou o Fender sim. Não quero arriscar. Se eu pintar, eu perco a minha pintura. Ah, ficou, hein? Uh, carro bonito. Ah, o Setsuma nunca teve tão bonito assim. Deixa eu pegar agora as garrafinhas de Kiju. Porque eu vou fazer aquele bug de novo. Mesmo que o bebão fure meus pneus, eu vou fazer aquele bug. Não tem problema. Vale muito a pena bugar o negócio. Vale muito a pena. Aí. Tá, beleza. Bom, rapaziada. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Acharam bonito? Ficou bonito? Querem pra vocês? Então, basta, né, os três primeiros comentários postar eu quero que eu disponibilizo pra vocês. De uma forma segura e sem vírus para o computador, né? De preferência. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixem o like, se inscrevam no canal e acionem as suas notificações. Valeu e até o próximo.